Depois da briga, olha como é que tá aí, ó, a orelha toda lascada, ó, ó o ferimento na orelha que o sussurro fez, ó meu Deus do céu, ele não queria brigar, mas o sussurro, ó os ferimentos que tem, olha como é que tá aí, ó orelha, tadinho né preto, preto ele não queria brigar, fugiu do sussurro, o sussurro perseguiu ele, fez isso, ó, olha que coisa, E aí